Um lugar feito para estar, conviver e se apaixonar. O Cisne Negro Vilarejo chegou para se transformar no palco de momentos únicos e inesquecíveis na sua lembrança. Nosso objetivo é fazer com que você tenha momentos incríveis a dois e que possa se reconectar com a sua verdadeira essência. Queremos ser o cenário ideal para suas lembranças mais especiais. Nosso diferencial é a personalização da hospedagem e uma conexão direta com a natureza e o ar puro. Pousada Cisne Negro Vilarejo, faça de um simples final de semana um dos melhores momentos da sua vida. Tchau, tchau.